As ofertas foram muitas no final da temporada, mas em 2010 a equipa da Parque Algar deverá manter a sua ligação com a onda, de forma a tentar o título mundial de Supersport. Eugênio Leverty e Miguel Praia continuarão igualmente a defender as cores da equipa Algarvia. Depois do vice-campeonato do mundo conquistado em 2009 com o Eugênio Leverty e ter sido a melhor das equipas presentes no campeonato do mundo de Supersport, a formação da Parque Algar deverá continuar no próximo ano junto da onda. Apesar de muitas ofertas terem surgido à equipa de Pau Pinheiro após o final de temporada e ainda antes da última corrida em Portimão, os responsáveis da formação Algarvia, onde está também integrado o Miguel Praia, deverão continuar na mesma com a marca japonesa. Tudo porque é mais fácil dar continuidade a um projeto que é já ganhador desde o final de 2008. Para trocar de marca seria muito mais complicado para toda a equipa readquirir não só processos de trabalho, mas também toda a mecanaria e ferramentas necessárias para que a equipa estivesse nas melhores condições para defender as responsabilidades agora conquistadas. A hipótese houve para subirem ao campeonato do mundo de Superbike, não só como equipa onda, mas também junto de outras marcas, mantendo igualmente essa possibilidade com outras marcas para o campeonato do mundo de Supersport, entre elas a Yama que abandonou de forma oficial o campeonato do mundo de 600 centímetros cúbicos e pretendia ter na Parque Algarvia a sua equipa para a próxima temporada. Mas Eugene Levert e Miguel Praia, Pau Pinheiro e os responsáveis da equipa não quiseram trocar para já de marca e vão, em 2010, lutar pelo título mundial de novo com a onda. Após terem batido o pé à poderosa Tenkati, que conquistou os sete títulos mundiais anteriores a 2009 para a onda, a equipa da Parque Algarvia pretende fazer regressar o construtor japonês ao degrau mais alto do pódio da Supersport, mas desta feita, de novo com a equipa que já milita no campeonato do mundo, liderada em termos técnicos por Simon Buckmaster e com Eugene Levert e Miguel Praia como pilotos.